Homem é levado para a delegacia suspeita de perseguir, oferecer dinheiro à criança em troca de sexo. Pode clicar aí pra mim e abrir essa reportagem, porque seria destaque também da participação do Alfredo Neto dessa tentativa, né, deste homem querendo aliciar aí esta criança, oferecendo dinheiro para ter sexo a uma adolescente de 12 anos. Vamos lá. Um homem de 54 anos foi denunciado após perseguir uma adolescente de 12 anos aqui em Três Lagoas. Conforme a denúncia, a vítima estaria sendo coagida para manter relações sexuais como suspeito. Também foi oferecido dinheiro. O caso foi registrado na terça-feira na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. No final da tarde de ontem, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para comparecer no do bairro Jardim Cangalha por uma mulher de 50 anos que decidiu denunciar um amigo da família suspeito de importunar aí essa adolescente. Vamos fazer uma pausa para você ver que o inimigo, principalmente nesses crimes, está dentro de casa. Um amigo da família que vinha assediando essa adolescente. Está aqui, ó. A mulher de 50 anos decidiu denunciar este homem que é amigo da família suspeito de importunar a filha de 12 anos. De acordo com a mãe da garota, o suspeito estaria há vários dias perseguindo, assediando a vítima. Não conformado com a negativa da menina, chegou a oferecer uma quantia em dinheiro em troca de relação sexual. Olha o cabimento que chega o ser humano. Um homem de 54 anos assediando uma menina. Ô canalha! Ô canalha mensageiro do mal! Por que você não procura a profissional do sexo? Tem que assediar uma criança. Novamente, eu não consigo entender como que os monstros conseguem olhar para uma criança e ter desejo. Não me entra na cabeça uma coisa dessa. É um monstro. Os pais da menor, segundo o boletim de ocorrência, teriam conversado com o suspeito e pedido para ele parar com essas investidas. Meu amigo do céu! Ah, meu amigo, vou conversar o quê, rapaz? Já no dia que eu soubesse estaria acontecendo um negócio desse, já iria para a polícia. Vai conversar com a polícia. Vai conversar com o delegado. Monstro! Isso é um monstro! É uma covardia! Após ouvir as partes, os militares da rádio Patrulha deu voz de prisão ao suspeito e foram levados para a DEPAC, onde o boletim de ocorrência foi registrado e será feita a investigação pela polícia civil. A DAN, a partir de agora, assume esse caso. A delegacia de atendimento à mulher vai assumir esse caso. E é claro que nós vamos fazer questão de acompanhar essa investigação para saber aí o destino correto desse monstro, desse covarde. É isso que ele é, é um monstro, é um covarde.